Gêmeos, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, seu senso de humor fará maravilhas para evitar conflitos, espere alguns dias para lidar com as coisas sérias, cuidado com os excessos físicos, você precisa relaxar para voltar a focar nos seus objetivos iniciais, você se sente mais confortável consigo mesmo e está ciente disso. Não explore sua aura, deixe as coisas seguirem seu curso natural, outras pessoas tentarão restringir sua vitalidade, as pessoas estão pedindo muito de você, ou pelo menos é o que você sente, não se force a assumir um papel que não combina com você, sua autenticidade é seu melhor trunfo hoje. Você economiza sua energia com bons resultados e seria uma boa ideia se livrar do estresse fazendo exercícios físicos, humor, você vai desfrutar de uma tranquilidade que lhe permitirá ganhar equilíbrio interior e compartilhar seu entusiasmo pela vida. As pessoas vão olhar para você por sua capacidade de se afastar dos eventos e confiar em você, você será aconselhado a abandonar relacionamentos que não levam a lugar nenhum e procurar conexões mais significativas. Amor O amor ocupará o centro de suas preocupações. Existem novos contatos no seu horizonte, a sorte está do seu lado, sua sensualidade esconde seu raciocínio, não faça promessas aleatórias, seus sentimentos são mais profundos do que antes e você é mais íntimo de seu parceiro. Agora é o momento perfeito para uma noite juntos, revele-se e ouse ser romântico. Uma discussão com um amigo ou um estranho pode aborrecê-lo consideravelmente. Você está certo em tentar entender melhor seus sentimentos, isso ajustará seu comportamento emocional no futuro. Dinheiro Chegou a hora de trabalhar duro, se alguém lhe deve dinheiro, entre em contato com essa pessoa. Sua perspectiva financeira está caminhando para uma grande mudança com a associação de outras pessoas. Simplifique sua vida seguindo seu bom senso. Tome algumas iniciativas práticas. Trabalho Um bom rosto ao bom tempo, um grande esforço irá devolvê-lo à normalidade e à ordem. Você enfrentará interesses conflitantes e será o mediador. Seja extremamente diplomático. Não demore muito para fazer discursos. Concentre-se em suas prioridades para o dia e seja discreto sobre isso. Tenha um bom dia gêmeos. Até amanhã.